Eu quero trazer, inclusive, essa questão da emenda, que vocês tanto mencionaram que foi a solução e que foi o meio de caminho que propôs esse diálogo para o Presidente da República com o Congresso. E o Bruno Pinheiro vai chegar agora ao vivo, inclusive, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ele depois, ele está disponível porque ele tem vários bastidores em torno desse cronograma que foi montado pelo Presidente da República para poder garantir essa articulação. Então, como que fica esse cronograma e quais são os valores liberados? Porque a gente tem um ano mais curto de liberação de emendas também por conta das eleições municipais, não é mesmo, Bruno? Bem-vindo. O PIX vai chegar, o dinheiro vai chegar na conta até o final do mês de junho, viu, Evandro? E quem nos acompanha, os nossos analistas, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação esse happy hour de ontem. Então, rendeu e muito foi o encontro com o Lula, com o Legislativo, com Arthur Lira e diversos líderes que reuniram lá no Alvorada. São 14,5 bilhões de reais que serão liberados até o final do mês de junho, entre fevereiro e o finalzinho do mês de junho. E por qual motivo até junho? Porque é quando encerra, é o limite de um ano eleitoral. Então, antes de iniciar essa articulação eleitoral nos municípios, que não é o caso aqui do Distrito Federal, eleições de 2024, esse valor será repassado. Isso aconteceu o quê? Na LDO. Inicialmente, Lula apresentou este veto, disse que não iria honrar esse compromisso, que não iria executar essas emendas que foram aprovadas na LDO. Mas Lula resolveu rever para o quê? Aumentar essa relação com o Congresso Nacional, melhorar essa harmonia e conseguir emplacar novas vitórias em 2024. Inclusive, emplacar vitórias na ala econômica, agenda do ministro Fernando Haddad. Esse repasse, então, serão repassados aos fundos municipais e estaduais de saúde, de assistência social também, até o final do mês de junho, que é quando começa o tempo eleitoral. E a União fica restrita de realizar repasses para os estados e para os municípios também. Além disso, o governo vai fazer um grande esforço para conseguir honrar aquelas emendas PIX, que é o quê? Que vai direto na conta do estado ou na conta do município, só com essa chave. Então, tem também essa emenda que o governo se comprometeu a honrar esse compromisso. De um outro lado, aí não existe almoço de graça. Será necessário os nomes que estiveram ali e quem vai receber esse valor e o Congresso como um todo, não derrubar nenhum veto do presidente Lula. Então, seria essa a articulação. Nós vamos honrar esse compromisso, mas é necessário aumentar essa força, aumentar essa sintonia dentro do Congresso Nacional. E aí, já volto com você, Evandro. Entre esse assunto, acaba entrando o quê? A saidinha recém-aprovada no Senado Federal, que existe, então, um certo sentimento de que haverá este veto por parte do governo federal. E o que eu já contava aqui na Jovem Pan, no início da semana, que os aliados do governo acreditam que, mesmo com esse veto do governo, quando isso for enviado para uma sessão do Congresso daqui 80 a 90 dias, o cenário já vai ser muito diferente. E será difícil a oposição derrubar esse veto. Evandro. Bom, agora a gente vai saber, né? O Bruno disse, não existe almoço de graça. Agora a gente vai saber se é self-service ou se é alacarte. Mas são 20,5 bilhões até junho, por conta das eleições municipais. O Bruno, já vou te liberar rapidamente. O Piperno tem uma pergunta aqui para você. Manda ver, Piperno. Claro, claro, né, Bruno? Porque a ordem dos fatores, nesse caso, modifica muito o produto. Os parlamentares querem esse dinheiro para ontem. Afinal de contas, eles têm no caminho aí esse cronograma eleitoral. Mas tem um personagem que participou dessa reunião, Bruno, que me intriga muito o fato de ele estar lá. É o prefeito do Recife, João Campos. Uma espécie assim de, vamos dizer, o caçula dessa reunião. Ele é uma estrela em ascensão aí nesse mundo? Porque, teoricamente, não teria muito motivo para ele estar lá, já que ele não é líder de bancada alguma, né? João Campos esteve ao lado do seu irmão, que também é deputado federal. João Campos já foi deputado federal, está em Recife e ganhou uma certa visibilidade, também recursos para finalizar algumas obras dentro de Recife. E Lula esteve em um jantar, quando esteve lá em Recife recentemente, jantou com João Campos, com a família, reproduziram uma foto, inclusive antiga, ao lado de Eduardo Campos ali. Então, esse relacionamento tem sido cada dia mais constante. Inclusive, ontem, durante a posse do ministro Flávio Dino, uma foto que gerou muita repercussão nas redes sociais de João Campos, inclusive, que as pessoas elogiavam o comportamento de João Campos, mas não sabia que tinha essa amizade com o ministro Flávio Dino. E aí repercutiu muito nas redes sociais. Então, isso tem chamado a atenção, claro, essa sua observação, essa atuação de João Campos, ganhando um espaço aqui dentro do Palácio do Planalto. Ao lado do presidente Lula e também juntamente com o seu irmão. Então, esse repasse de verbas tem também toda essa articulação para enviar esses recursos para a região e diretamente para o município ali, onde João Campos está à frente do executivo. Então, essa visibilidade de João Campos, esse relacionamento tem aumentado muito após a visita de Lula lá em Recife e também ter lançado e garantido algumas obras. Agora, sobre o almoço de graça, Evandro, não sei se vai ser alacate, não. Aparentemente, é um rodízio, viu? E aí acaba circulando e servindo à vontade. Você não deixa escapar o homem, meu amigo. Crack, obrigado. Mais tarde, a gente conversa mais. Bruno vai participar bastante dessa edição, trazendo alguns bastidores para a gente aqui da política, para nós entendermos como é que funciona toda essa questão de articulação e liberação de emendas parlamentares. Mais de 20 bi até junho, hein, Alangani? O que você acha? Olha, eu acho que se de fato o governo cumprir a palavra, eu acho que dessa vez vai cumprir, não seria muita ingenuidade cometer o mesmo erro de 2023, prometer e não pagar, ou não pagar no prazo estipulado. Com 20 bi, eu acredito que o governo consiga aprovar as medidas de tributação. Agora, as pautas de costumes, eu acredito que os parlamentares não vão abrir mão. Então, em relação à saidinha, eu acho, nem sei se o governo vai comprar essa briga, porque eu acho que é uma derrota quase que certa, né, que se enquadra aí nas pautas de costume. Agora, a relação com 20 bilhões de reais acima dos... Antes era 11, né, o Lira queria mais 5 para chegar a 16. Agora, com 20 bi, a relação fica muito mais harmoniosa entre Congresso Nacional e Poder Executivo. Infelizmente, quem paga essa conta, Evandro, é a gente. É a gente. 4h22, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês de volta. E aí, Gustavo Segret, e esse rodízio vai proporcionar o quê em termos de articulação, de toma lá da cá e de entrega de ambos os lados? Quando você tem dinheiro no meio, falar de articulação é um pouco tenebroso, né, porque a articulação deveria ser uma negociação em que um propõe uma coisa, outro propõe outra, em função e em pró do bem-estar do brasileiro, mas nesse caso é dinheiro na mão, emendas na mão, te prometo isso, quero isso. O toma lá da cá, esse toma lá da cá, que é um rodízio e a dúvida é se vem já com sobremesa ou sem a sobremesa. A sobremesa, de repente, pode ser a liberação mais rápida ou um dinheiro maior. A gente não sabe, mas é muito triste ver como a política em definitiva mantém esses princípios que a gente fala tanto e que é o dinheiro, o poder ou as duas coisas ao mesmo tempo. Sabe que essa sobremesa pode ser apoios, né, que sejam importantes principalmente para o presidente da Câmara, porque tem uma apuração que nesse jantar, nesse encontro do presidente da República com Arthur Lira, houve ali uma sinalização de que o PT não vai se opor ao candidato indicado pelo Arthur Lira para a sucessão e que, pelo contrário, ele até apoiaria. Então, segundo Arthur Lira, Lula teria dado um aval ou o apoio já a quem vai sucedê-lo. Falta um ano. Falta um ano, mas a sobremesa já está sendo preparada, não é mesmo, Luiz Felipe Dávila? É que nós temos que olhar duas coisas, né? É um ano que só tem seis meses de congresso, porque o resto é seis meses de campanha. Então, na verdade, nós temos seis meses pela frente que é até junho. Por isso a pressa de liberar essas emendas até junho para que tenha impacto municipal. Agora, geralmente, ano de eleição municipal, o grau de satisfação da população com os governos aumenta, porque começa a chegar dinheiro, você começa a ver as coisas acontecerem, aquele mau humor que você tinha com o prefeito, de repente você acha que o prefeito não é tão ruim, é assim, bom. Obra pra caramba. Obra pra caramba, começa a aparecer. Então, assim, tudo melhora, essa enxurrada de dinheiro melhora. Mas isso não resolve a questão estrutural. Quais são os critérios para se gastar esse dinheiro do contribuinte, que não é dinheiro do governo, é nosso dinheiro, né? Quais são os critérios? Qual a eficiência? Existe alguma forma de mensurar se isso é bom ou ruim? Isso não tem. Então, o que tem é uma distribuição. 20 bilhões é muito dinheiro entrando nessas cidades do Brasil. Voltando aqui à questão da articulação política, que eu acho importante. Parte de nós podemos debitar aí a falta de habilidade do Padilha na articulação política. Mas grande parte é porque o presidente atropela o seu negociador. Aí não tem negociador bom. Se eu digo que o Segre pode negociar em meu nome, cada vez que o Segre vai lá negociar, eu passo por cima dele, ou as pessoas sabem que tem um bypass que chega em mim, por melhor que o Segre seja como um grande negociador, ele não vai conseguir resolver as questões. Então, o problema é que o Lula não empodera os seus negociadores. E este é um grande problema em articulação política. Então, nesse caso, resolveu as coisas, e como bem disse o Alangani, será cumprida. Porque chegou a última instância, que é o presidente da República. É o presidente da República avalizando o acordo. Então, não tem como recuar agora, porque aí é a desmoralização total do governo. Mas o ponto é que se o líder, o presidente da República, não empodera os seus ministros, fica muito difícil saber se você está negociando apenas com um avatar. E com um avatar você não quer negociar. Você quer que ele negociar com aquele que tem o poder de decisão. Olha, o pessoal da rádio está de volta e vocês escutaram, então, ou escutavam, né, Luiz Felipe Dávila, o nosso comentarista aqui do 3 em 1, analisando essa dificuldade de articulação que enfrentam hoje os ministros do governo federal a despeito do presidente da República, que acaba assumindo todo esse protagonismo. Fábio Piperno, você entende que esse enfraquecimento é justamente provocado por essa decisão ou por essas atitudes do presidente da República? Claro que isso pontualmente pode também contribuir. Agora, é preciso também que os negociadores estabeleçam maiores laços, melhores relações com todo o Congresso. Por algum motivo, o Arthur Lira, por exemplo, não pode ver o Padilho. Quer dizer, então, imagino que não tenha só, isso não ocorra apenas por algum veto do próprio presidente em algum acordo fechado pelo ministro Padilha. Agora, veja, tem muita coisa em jogo aí. Você falava, por exemplo, de obras, de prefeitos que fazem muita coisa em ano eleitoral. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente esbarra em obra o tempo todo. Isso ficou meio parada durante muito tempo, mas agora tem obra para todo lado. Recentemente, no Direto ao Ponto, o prefeito Ricardo Nunes justificou que ele recebeu valores nesse momento e que o Caixa da Prefeitura permitia que ele pudesse fazer as obras nesse momento, mas que não necessariamente significava que as obras eram pré-eleitorais ou eleitoreiras. E aí eu estou trazendo o outro lado, o que diz o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A gente vai acreditar no senhor. Agora, no caso do Padilha, no caso do Lira, por exemplo, há uma questão também da sobrevivência do protagonismo. O Lira não é bobo. Ele sabe que tem sido mais ou menos comum a vários presidentes da Câmara perderem muito da sua importância depois que saem daquela cadeira. É óbvio que ele não quer isso para ele. Ele é praticamente um imperador da Câmara já há mais de três anos. Ele quer se manter um conselheiro e ser o sucessor. Perder esse status, ninguém quer. Agora, outra coisa, né? Ontem a gente falava, por exemplo, da arrecadação que foi muito favorável em janeiro. Os parlamentares também estão de olho nisso e não querem nem ouvir falar da história do possível contingenciamento em março. Os caras, bom, espera lá, se está entrando mais grana, aí é um motivo a mais para cumprir os acordos. Não vai mais ter a desculpa de que vamos ter que cortar, vai ter contingenciamento. O parlamentar não quer saber desse tipo de coisa em ano eleitoral. Ele quer dinheiro no bolso. Fala, Segredo. Eu estava fazendo uma conta. Você sabe que sempre a minha referência é quanto vale uma casa fase 2 do Minha Casa Minha Vida. 20 bilhões de reais dá 75 mil moradias de Minha Casa Minha Vida. Dá fase 2, 264 mil reais cada um. Mas eu fico curioso de saber, um ano eleitoral, político tentando chegar aí a vereador, prefeito. Hoje saiu uma informação que foi o BXE que divulgou. Tem 1 milhão e 200 mil brasileiros que não têm banheiro na sua casa. Banheiro. Quer alguma coisa mais denigrante que uma pessoa, cidadão brasileiro, não ter banheiro? 5 milhões de pessoas, pelo menos, não tem água encanada na sua casa. Então, por que não usa parte desse dinheiro, já que queremos ajudar as pessoas para que eles vivam melhor, para destinar para essas pessoas? É denigrante uma pessoa hoje, 2024, não ter banheiro. Então, por favor, parte esses 20 bilhões, coloquem aí para que os brasileiros tenham um banheiro onde fazer as suas necessidades para que tenham uma vida muito melhor. Não vai demandar muito dinheiro, não, e vai ajudar a pelo menos 1 milhão e 200 brasileiros a que possa viver melhor. Pedido necessário.